Olá turminha, tudo bem? Estou aqui para contar mais uma história para vocês. Hoje será A Pequena Sereia. Vamos lá? Era uma vez um rei marinho chamado Netuno. Ele morava num lindo castelo de conchas bem no fundo do mar. Netuno tinha três belas filhas e dedicava seu tempo a fazê-las felizes. Mas sua filha caçula, A Pequena Sereia, estava muito triste, porque desejava ter pernas para poder viver com as pessoas que via na superfície. Certo dia, ela encontrou um navio que afundava e salvou um dos seus tripulantes. Ela levou o naufrago até a praia e, pelas suas roupas, percebeu que ele era um príncipe. Quando ele acordou do desmaio, A Pequena Sereia não estava mais lá e o príncipe lembrava apenas da linda voz da pessoa que salvara sua vida. Lá no fundinho do oceano, A Pequena Sereia pedia seu pai para deixá-la viver com os humanos, pois estava apaixonada pelo jovem príncipe. Netuno calmamente explicou novamente que era impossível uma sereia conviver com os humanos. Muito triste, A Pequena Sereia foi procurar a bruxa dos mares para poder transformar sua cauda em pernas. A bruxa avisou-a que só poderia fazer a transformação se ela desse algo de muito valor em troca. Mas como A Pequena Sereia não tinha nada para lhe oferecer, ficou muito decepcionada. Então, a malvada bruxa aproveitou e pediu a bela voz da mocinha. Como A Sereia queria muito ser humana, acabou aceitando. E, no mesmo instante, sua cauda transformou-se em pedras. A Pequena Sereia foi nadando até a praia atrás do príncipe e chegou exausta porque não estava acostumada a nadar com pernas. Por sorte, o príncipe encontrou-a na areia e levou-a para descansar em seu castelo. Com o tempo, A Pequena Sereia ficou muito triste e pensou em voltar para o mar, porque não tinha mais sua voz e não podia contar o que sentia o príncipe. A malvada bruxa percebeu que estava na hora de agir, transformou-se em uma linda moça e foi procurar o príncipe. Ela carregava em um medalhão pendurado em seu pescoço, pescoço a voz da Pequena Sereia. Quando o príncipe ouviu sua linda voz, achou que havia encontrado a moça que o salvou. Encantado, o príncipe marcou seu casamento que aconteceria em seu navio. Mas, durante o casamento, por acidente, um medalhão caiu no chão e se quebrou. A bruxa transformou-se no que era e fugiu com vergonha. E a bela voz retornou à Pequena Sereia. O príncipe, percebendo o erro que cometeu, pediu perdão à Pequena Sereia. Os dois casaram e foram muito felizes. Que história linda, né? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto